Deixa que eu cuido disso, Copen. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! Não, eu não consegui. Buffy Cats, tô com muita fome de macarrão com almôndegas. Significa problema... Cosmo! Como vamos salvar ele? Tcharam! Com o macarrão da vovó Pina. Supermacarrão faz da vovó Pina Um prato poderoso que é uma delícia Servido quente com ragu Pra te animar e deixar forte pra chuchu Que supermacarrão faz da vovó Pina Te deixa bem exposto, dá muita energia Cosmo é hora, é gostoso de comer É uma maravilha Que poder do macarrão! Não! Eu vou te pegar, Cosmo! Valeu, Lampo. Pena que meus balões estouraram O Cosmo não está mais com os balões Mas os semáforos continuam malucos Cosmo não era o culpado Então quer dizer que o sabotador de semáforos continua a solta Olha aqui São os gatos de preto Usando cores diferentes E quais cores? Vermelho, amarelo e verde Muito suspeito Peito Tô na área! Ha 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 ha! Uau! Oi, Gary! Uau! Uau! Que legal! Você é muito bom com esse patinete Eu sempre quis ter um patinete assim Terry, será que pode dar uma patinha pra Pelu? É claro! Vamos nos divertir muito juntos Primeiro, eu vou andar junto com você Você dirige e eu mantenho o equilíbrio, tá bom? Pronta? Vai! Opa! O certo! Ótimo! Continua assim! Com a sua ajuda é super fácil, Terry! Terry? Você nem percebeu que já tá andando sozinha! E tá se equilibrando direitinho! Eu... Eu... Consegui! Senti cheiro de coisa gostosa Meus petiscos preferidos Olha quantos! A ponte vai quebrar em... Três... Dois... Um... Agora eu posso voltar pros Buffy Cats Scabby, por que a ponte não quebrou? Ah não! Blister! Eu tenho medo de água! Eu também, Scabby! Socorro! Minhas orelhas estão me dizendo que tem um gato em perigo! Terry! Central, tudo certo por aqui Câmbio e desligo Ouça! Tem gatos em apuros! Vamos lá dar uma olhada! O meu nariz vai me ajudar a encontrá-los Terry, o Tremendão, em ação! Olha aquele cachorro! Farejou alguma coisa! Vamos segui-lo! Ele vai nos levar aos gatos em apuros! Lá estão eles! Como a gente vai salvar aqueles gatos? Blister e Scabby? Como é que vocês foram parar aí? Nossa intenção era rir de vocês, mas nós acabamos em apuros! Blister e Scabby, vocês nunca mudam! Esse tipo de brincadeira não tem graça nenhuma! Tudo bem! Desculpa! Mas... Salvem a gente! O que vamos fazer? Gatos como nós não podem atravessar o rio Nós temos medo de água Gatos como vocês, não! Mas eu sou um verdadeiro gato bombeiro! Miau! Muito bem, Cãozinho! Acorda! Vamos puxá-la para os gatos atravessarem! Você foi muito corajoso! É o verdadeiro cachorro bombeiro! Olha! Temos que pular por cima das latas! Acho que eu não consigo! Não se preocupe, Rabisco! É só fazer igual a nós! Dê um grande impulso! Valeu pela dica, Pilu! Minha bandeira! Fácil! A segunda prova vai ser de escalada! O primeiro vai chegar lá em cima, fica com o novelo! Mas eu vou ganhar porque eu sou um gato! Miau! Prontos? Já! Subindo! 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 Ah, eu tô caindo! Isso é mais fácil do que eu pensava! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que conseguir! Peguei o Nodela! Ganhei! Muito bem, Zoe! Se divertiu? É... Acho que sim! Eu não! Eu achei que eu fosse ganhar! Mas eu perdi! Nós também perdemos, Terry! Foguinho! Lampo! Ele é seu amigo? Um cachorro? Dentro da casa da vovó Pina? Gatinhos! Viva! Viva! Cuidado, Violete! Ah! 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 Terry, vem aí! Gatinhos, este é o Terry, o cachorro da minha amiga. Ele está muito feliz por conhecer vocês. Minha amiga foi viajar e Terry precisa de companhia. Ele adora gatinhos. Eu o trouxe pra brincar com vocês. Quietinho, Terry. Sei que vocês serão legais com o nosso querido Terry. Divirtam-se que eu volto na hora da janta. Terry, senta. Muito bem. Vamos sair antes que ele nos veja. Vamos, pessoal. Assim o Terry nunca vai conseguir entrar aqui. Perfeito. Como encontrou a gente? Vocês não gostam de brincar? Sim, mas a gente gosta de brincadeiras de gato, não de cachorro. Mas gatos e cachorros são iguais. Não são, não. São sim. A gente tem quatro patas, pelo, cauda. A gente come, bebe, cochila. Ele mora com humanos. Ele tem razão. Somos que nem cachorros. É claro que não, Almôndega. Cachorros e gatos são completamente diferentes. Mas eu adoro gatinhos. Eu quero ser amigo de vocês. Você gosta de nós? É claro que eu gosto. Eu adoraria ser igual a vocês. Eu queria ser um gatinho. Ah, já sei. Terry, que tal se nós te ensinarmos a ser como um gato? Assim os gatos vão ser seus amigos. Eu vou ser um gatinho. Uma volta em torno da casa devem percorrer. Mas não derrubem a cenoura. Se realmente quiserem vencer. O Boss não vai se sentar e assistir como um bom gatinho. Eu vou deixar esse desafio mais divertido como um pequeno truque. Prontos? Já! Aí! 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 Uau! Essa pista é bem mais difícil do que eu pensava. Mas eu consigo! Terry! Aonde você vai? Eu vou pegar a minha cenoura! O Terry saiu da pista! Ei, Pelu! O Jardim do Winston está cheio de armadilhas! Eu sei, Lapo! Mas eu tenho que resgatar o Terry! Buffy Cats! Vamos dar uma pata para Pelu! Pessoal, nós temos pouco tempo para achar o Terry e a Pelu! Aí! Pare, Terry! Nós temos que voltar! Minha cenoura! Agora começa a diversão de verdade! Eu vou te pegar, cenoura! Boss aprontando de novo! Cuidado, Terry! Eu tô vendo você, Boss! Você não vai pegar a gente! É mesmo? Vamos ver se vocês escapam dos armadilhos! Cachorros! Cachorros são amigos! Mas eu sou um gato! Não, Terry! Se você for um gato, os armadilhos vão perseguir você! Tem razão, Pelu! Eu vou fingir que eu sou um cachorro! Gatos não são amigos! Atrás dele! Deixa comigo, Terry! Só vou precisar de um pouco de... Fofura! Você é... Fofa e ozinha! Fofa e ozinha! Ah! Ah! Ei! É o Terry! Como ele foi para lá em cima? Aquele cachorro tá com a coleira presa do gato Cuco Nós temos que resgatá-lo É, mas como? O caminhão com a escada não chegou ainda Eu tenho que salvá-lo Ei, o que aquele gato tá fazendo? Gabo! O que você tá fazendo aqui? Eu vim te salvar, Terry Não precisa! Você esqueceu, eu sou um gato Eu dou um jeito nisso Como? Você vai latir até chegar lá embaixo? Tem certeza de que consegue descer dessa altura? Agora que eu pensei melhor sobre isso Socorro! Aguenta firme, Terry! Estou saindo! Você merece uma medalha, gato bombeiro Uma medalha! Exatamente o que eu precisava Aida, limpa o chão para... Fofofina Ali está o nosso sabotador de semáforo Acelera, Terry Fofofina Limpa Aida, Aida Aida, Aida Limpa o chão Aida A gente tá quase lá, Cop Aida, Aida Auwam Almodega, coloque a hélice no máximo Almodega, coloque a hélice no máximo Almodega, coloque a hélice no máximo Paradinho aí, sabotador, porque agora eu vou enximar você! Vovó Pina, limpa o chão! Aida, limpa o chão! Limpa, limpa o chão! Não me obrigue a usar o ratinho! Mas é a Aida! Aida, limpa o chão! Aida, limpa, limpa, pina! Vovó Pina, Aida, limpa o chão! Para a vovó, Aida, limpa o chão! Aida, limpa o chão! Isso não é justo! Terry, é assim que se cumprimenta um gato! Oi, eu sou o Lampo! Terry, assim é como os cachorros se cumprimentam! Só cachorros abanam a cauda! Cauda? Você de novo! Ai, vou te pegar! Terry, se você quiser ser um gato, você tem que relaxar! Agora você não escapa! Pare, por favor! Relaxa! Terry, senta! Muito bem! Escuta, Terry, se você quiser ser como um gato, vai ter que miar! Assim! Deixa comigo, Lampo! Ah, isso foi um au-au! Foi? É, você sabe falar mi? Mi! Sabe falar au? Au! Fale os dois juntos! Miau! 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 Eu quero ser como um cachorro! Terry, me ensina a latir! É fácil, Pelu! É só gritar o que está sentindo do fundo da sua barriga! Ah, assim? Ah! Ai, não! Isso foi demais! Depois que o Terry estiver mais parecido com o gato, vamos fazer o teste da árvore! Não se preocupe, Terry! Logo você vai estar pronto! É, eu quero ser... Miau! É, eu sou um gato! Vai, pega! Terry, o gato policial está aqui para controlar o trânsito. Mas, Terry, você não é um gato policial. Na verdade, você não é nenhum gato. Por favor, fala isso baixo. Lampo, vire à esquerda. Milady, por aqui. Pilu, meia volta. Dá um môndega por baixo da mesa. Patinhos, cadê vocês? A vovó pina está chegando. Muito bem, Aida. Aida, eu não sei o que faria sem a sua ajuda. Aida, limpa o chão para a vovó pina. Aida, 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 limpa, limpa para a vovó. Limpa, limpa o chão. Vocês devem estar com fome, não é, queridinhos? Aham. Prontinho, aproveitem. Você vem, Aida. Temos que limpar os enfeites da sala. Vocês ouviram isso? Alguém apitou lá fora. Quero ouvir uma canção. Cachorrinos e gatinhos, eles podem combinar. Cachorrinos e gatinhos, mas quem disse que não dá? Cachorrinos e gatinhos, podem sim se misturar. Essa gata faz o mal e o tãozinho faz piau. Esse bug é muito fofo, ele é engraçado. Quer ir pra faculdade e ser transformado. Está bem decidido, um gato ele quer ser. Então a roncona deseja aprender. O seu novo papel aprende todo dia. Nos gatos que conhece, ele se inspira. Com a palma de lã, começa a brincar. Mas no telhado tem dificuldade de ficar. Ela é uma gatinha muito engraçada. É uma estudante bem dedicada. Está bem decidida, quer se tornar um cão. Quer abanar a cauda e também babar no chão. O seu novo papel aprende todo dia. Em todos os cachorros, ela se inspira. Já sabe até latir e gosta de brincar. Mas quando pega o osso, não consegue mais largar. Cachorrinos e gatinhos, eles podem combinar. Cachorrinos e gatinhos, mas quem disse que não dá? Cachorrinos e gatinhos, podem sim se misturar. Essa gata faz o mal e o tãozinho faz piau. Cachorrinos e gatinhos.